Galera, boa tarde! Já estamos aqui na The Queen, aula de alongamento com a top, queridíssima, maravilhosa, pastoral, Tereza. E vamos aproveitar para falar, ela é grande, ela é musculosa, ela tem músculo, ela tem perna, ela tem bunda, ela samba, ela alonga, ela dança e faz tudo isso muito bem. Toma! Samba, querida. Porque ela não malha, ela não puxa só peso, ela não é travada, ela é liberada. Essa é a Graciane Barbosa, oficial Graciane, e aqui está nossa querida Tereza. Olha o sorrisão, olha o sorrisão da Tereza. Meu amor, toma isso, olha isso. Olha essa postura, olha essa abertura, olha essa concentração, olha essa disciplina. Não, ninguém tem, desculpa. Ela é musculosa e faz... Nossa senhora, cara sexy para sair da postura de alongamento. Gente, olha isso, olha o que ela está fazendo. A Tereza está fazendo, está ensinando, olha isso, vocês estão vendo. Eu estou passado, não, estou mal rotado, na verdade, nem passado. Toma, cara... É real, não é montagem, não é um vídeo montado, não é Photoshop, é uma realidade. Olha... 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 Gente, sério, eu estou chocado para a Graciane Barbosa, Jacobina Vieira. Olha até onde o pé dela está indo, eu estou chocado. Doa. Doa. Eu estou chocado. Là... Δies. Eu estou passando. Você é? Você está vendo?